Polícia Federal abre investigação para apurar disseminação de fake news pelas campanhas dos dois presidenciáveis. No Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro fala em acabar com reeleição e reduzir número de parlamentares em até 20%. Fernando Haddad faz campanha no Ceará, o único estado do Nordeste em que não venceu no primeiro turno, e volta a atacar o adversário. PF pede mais tempo para concluir segundo inquérito sobre facada em Bolsonaro. O objetivo é apurar possível envolvimento de agressor com facção criminosa. Na reta final do segundo turno, candidatos aos governos dos estados reforçam corpo a corpo com eleitores. Para comprovar segurança das urnas eletrônicas, equipamentos passam por auditoria na presença de eleitores. A Anistia Internacional contesta a versão da Arábia Saudita para a morte de jornalista. O presidente americano também diz que não está satisfeito com explicação. O início da aventura humana no espaço. Chega aos cinemas brasileiros, a história do primeiro homem a pisar na Lua. Jornal da Band, oferecimento Itaú, leia para uma criança, isso muda o mundo. Kia Stinger, dos sonhos para a realidade. Claro 4.5G, até 10 vezes mais rápido. Infinitas possibilidades de escolhas originais. Descubra nesse café do Outigusto. Decolar.com, tudo para a sua viagem. E linha Italac Zero Lactose, lá em Casa Tem. Boa noite. Há oito dias das eleições, candidatos aos governos estaduais aproveitaram o sábado para fazer campanha nas ruas. Em três estados e no Distrito Federal, haverá segundo turno. No Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro fala em acabar com reeleição e reduzir número de parlamentares em até 20%. Fernando Haddad faz campanha no Ceará, único estado do Nordeste em que não venceu no primeiro turno e volta a atacar adversário. Daqui a pouco, os detalhes no Jornal da Band. A Polícia Federal pediu prorrogação do prazo para concluir o segundo inquérito que investiga o ataque a Jair Bolsonaro na cidade mineira de Juiz de Fora. Em entrevista no Rio de Janeiro, o candidato do PSL falou que pretende acabar com a reeleição e reduzir em até 20% o número de parlamentares no Congresso. Bolsonaro ainda rebateu as acusações de pagamento por disparo de fake news e disse que quem tem contato com o bandido é o PT. A Anistia Internacional contesta a versão da Arábia Saudita para a morte de jornalista. O presidente americano também disse que não está satisfeito com a explicação. E os gols dos campeonatos europeus, Real Madrid perde em casa e mergulha na crise. Daqui a pouco, no Jornal da Band. Foi aberta hoje em São Paulo a maior exposição da carreira do artista plástico chinês Ai Weiwei. Ativista dos direitos humanos, ele trouxe seu trabalho para o Brasil pela primeira vez. Cartilha que classifica consumidores de forma pejorativa é condenada pelos PROCONS. Vamos ver essa polêmica daqui a pouco no Jornal da Band. Uma cartilha divulgada pela Secretaria Nacional do Consumidor está causando polêmica. O material que deveria ajudar no relacionamento com o cliente classifica de forma pejorativa vários perfis de consumidores e foi considerada ofensiva pelos PROCONS. A Anistia Internacional contesta a versão da Arábia Saudita sobre morte de jornalista. O presidente americano também diz que não está satisfeito com a explicação. É daqui a pouco no Jornal da Band. A Anistia Internacional contestou a versão da Arábia Saudita sobre a morte de um jornalista durante uma suposta briga dentro do consulado do país na Turquia. Donald Trump também não ficou satisfeito quanto às circunstâncias apresentadas sobre a morte. O Jornal da Band termina aqui. Boa noite, um ótimo domingo. Boa noite. Boa noite.